Vamos! Que bate, mano! Acho que estamos acabando esse joguinho maravilhoso, vambora! Ah, não. Tá, a gente encontrou com o Coringa aqui, né? Stop, Batman! Eu? Foi o seu plano, você loucura! Ah! Estou enviando você para o Ventriloquist, onde você adorou! Você tinha que desculpar tudo, não? Enfimando o Bane, Enfimando o Scarecrow para o Croc, Enfimando o Harley, Meu hobby, por exemplo, E arruinando todas as minhas plantas de Venom! Pronto! Por que, meu querido e delusional Dark Knight? Ela nem começou até mesmo! Isso vai funcionar! Isso vai funcionar! Não, não, não. Não. Eu não ganho o Block. Eu tenho que ir para o V. Ei, eu tenho que ir para o V. Ei, eu tenho que ir para o V. Ah! Eu tenho que ir para o V. Eu tenho que ir para o V. Você nunca vai atender! Neee, eu tenho que ir para a minha parte! É que eu tenho que ir para o V. Ai! Ah, mano! Ah, eu acho... Vem, filha da puta! Vem, vem, vem! Toma! 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 Ai! Toma! Vem, eu tô esperto! Filha da puta! Vem! Fio! Toma! 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 E eu fui para o grandão! Toma! Gruda, gruda o grandão! Toma! 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 O que é isso? Ui! Quase! Atire esse filha da puta aqui! Toma o tapão! Toma filha da puta! Toma! Ai, calma! Tchau! 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 o prefeito diga ele parece todo descansado vamos pepá-lo não eu vou virar um monstro sai aqui vamos não nós vamos ter mais divertido agora você está tentando resistir a mudança isso não é vim 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 então, você quer jogar batas de hardball? vim 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 Come on! Change! Get crazy! It's the only way to beat me! You know you want to. Never! You've wasted the antidote on yourself! Now that's funny! Ha 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 ha! It's terrible! But you still spoil my fun! And for that, I'll paint Arkham with your blood! Let's get ready! 3, 2, Tangle! 2, Tangle! 3, Tangle! It won't kill you when I smile! That's Dangle! o que é que ele jogou a jogou arma no chão o que é essa meu irmão tá me seguindo cara aí isso aqui vai ser trita viu ai 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 corre 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 ai 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 Schwam vai aqui a gente choque ai 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 e ai 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 expensive euureaui uma velha al86 Vem, Coringa. É aquele Jack Rider que joga bem? Os povos e gargãos, aproveite sua noite. Será o seu último. Vem, corno. Quando eu sair disso, eu vou destruir seu amigo. Toma! Dá-me uma peça! Você acha que você pode me matar? Caralho, meu parceiro! Veja isso! Minhas pessoas precisam. Dê-lhes uma chave para mim, garotos! Vá! 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 Tá no fácil, é? Duas porradas já foi meia vida? Ah, dele, né? Mas olha a minha também. Eu tomo umas porradinhas, olha como que tá. Minha vida tava cheia, mas não tava fácil não. Tá... Tá no normal, que é o primeiro Batman. Os outros eu vou colocar tudo no Hard. Mas como é o primeiro, eu nunca joguei essas porra aqui, eu coloquei no normal. Mas para de jogar, eu jogo no fácil não, fião. Eu vou cobrar minha cabeça. Fala! 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 Oh, Sr. Recurso! Como foi aquela round? Fala! 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 uniura Fala! Defensa! Fala! Fala! Marcha no topo e luta por um armário de monstros frutados! Parece que o Bond não... Vem lá, garoto! Pega-o um pouco! Então, Sr. Referee, como foi essa round? O que? FF... FF... Logo o chutei no saco! Eu vou dar algo pra uma novas novas novas! Isso vai custar! Mais novas novas novas? Fico com você! Eu estou com você! o que você está fazendo? você vai morrer por isso Coringa vai ser fácil, viu? Não ia falar nada não, virava uma dificuldade maior aqui. Ai, caralho, tem um cara com arma aqui velho. Caraca, ele vai ficar pegando a arma. O cara derrubou o outro. Jack Ryder, você pode me ouvir? Eu tenho um mensagem para todos os meus fãs amados. Batman deixou o bairro. É uma desculpa, eu sei, mas ele não pode me ouvir. Ele deveria correr. Vem para você, ex. Toma! Vem, filha da puta! Toma! Soco explosivo! Não! Toma! 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 Qual é a guerra? Tomei! Sem dúvida, Roberto! o GCPD finalê has control a doctor are treating the injured, but it looks like it'll take some time all super criminals are back in custody ae, gostosa ae the venom enhanced inmates are returning to normal though for some the process can be quite painful Dad, how are you doing? I'll survive. See you tonight Barbara Desculpa com o seu carro, posso te dar uma camada? Obrigado, Jim, mas eu tenho uma no caminho. Passe um pouco de restaço, você merece. Estou seguro, Jim. O policial está abrindo, está abrindo o avião da patrónica. Caralho, eu fiquei fodido ali, todo rasgado, meu irmão. Quer dizer, o Batman ficou todo rasgado, né? Uh, terminamos! É, primeiro Batman já foi, então, né? Deu quanto tempinho? Era a última fase, então, do Coringa mesmo, 20 minutos. Ou menos, até. Ai! Consegui terminar essa porra desse Batman, finalmente. Agora falta mais três. Acabei de beber uma água, né? Ninguém de ferro. Tá bebendo pra porra, né? Você nem vai conseguir jogar CS, né, vagabundo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tá maluco? O vantagem foi foda, viu, mano? É chato, mano. Leader de Controle de Qualidade, Arshir Mohamed. Leader de Controle de Qualidade, cê viu? Elenco de Apoio, Adrian Hill, Benjamin Nias, Magdalena Ordik. É Magdalena. Madalena. Tá confirmado o UCS? Uh! Eidos Global. Chefe do escritório exclusivo. Opa, executivo. Jogo bom. É um caralho. Nunca tinha jogado Batman, tá ligado? Batman, ó. Esse aqui é um. Ainda tem mais três. Será que eles... Tem umas inovadas, que eu não sei, né? Se vai ser sempre a mesma coisa. Mas o jogo é bom, viu? Hum! O jogo é bom pra um caralho. A sensação de dar umas porradinhas nos bonecos lá, velho. Nossa, é muito gostoso. Agora que eu vou colocar um difícil, o bagulho é piorar. Piorar a minha situation. Próximo aí, fudeu. Primeiro foi pra aquecer. O primeiro jogo foi pra aquecer. É isso, né? Essa porra dessa... Os créditos vão demorar pra uma porra, né? Ali, eu confesso que o maninha ali é treta, viu, mano? É chato, na verdade. Apelão. Espantalho. Testadores de controle de qualidade. Cristal Dinâmica. Eidos, Reino Unido. Gerente Geral do Reino Unido. Porra, vai falar de todos os países? A minha caceta também, né? É o Bane? Congratulações, você desbloqueou a bate-roupa blindada para ser usada no modo desafio. Caraca, era o Bane ali, meu mel. Conteúdo baixável, o que é isso aqui? Ahn... Ahn... Não, 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 não vou jogar, não. Queria ver como que era ali. Ah, ora, gostei. 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 É isso. A gente fez 68%, por quê? Faltou ficha de person... Caralho! Faltou personagem pra uma porra, viu, mano? Caradas. Eu fiz metade ali, né? 40% ali. Atualizações. Faltou 4. Verdade, faltou 4. 68% do jogo tá bom, né? Tá bom. Aí... É isso. Qualquer dia eu platino essa porra aí.